Baile é pavoro, na pista eu desenrolo Chama que as mina já rende, deixa os menino contente A carteira tá quadrada, não cabe mais nenhuma nota Cartão é ilimitado, no bairro também tem carro Chego no baile é pavoro, na pista eu desenrolo Chama que as mina já rende, deixa os menino contente A carteira tá quadrada, não cabe mais nenhuma nota Então é ilimitado, tem moto também tem carro O baile cheiroso lança perfume, as amantes se comem de ciúme Se dinheiro fosse vaca te arrebaia, mas é que é peixe Eu tenho cardume na rua, na balada elas me veem Me encaram mesmo dos pés a orelha, mas nem imagina que o bagulho é doido Que eu sou o lobo, elas ovelhas eu já avistei E amei o bote, já analisei, vou pegar bem forte Se ela quiser, eu pedi mais um pouco Levo pro meu apê no bairro nobre, porque eu sou maloca Mas de origem pobre chamei, ela vem, agora de vinha eu levo essa gata para o meu barra Eu sou uma menina pobre rainha, se eu te quero vem, tudo na sua mão Você que tem poder de transformação, e se me ignora eu passo batido por mulher não morro Por mulher vivo, seu coração eu tomei de assalto, cê vai me buscar aqui no barra Se não quiser a filha é grande que some, tem três mulheres pra cada um homem Chego no baile a favoro, na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem, deixa os meninos contente A carteira tá quadrada, não cabe mais nenhuma nota O cartão é ilimitado, tem manto, também tem carro Chego no baile a favoro, na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem, deixa os meninos contente A carteira tá quadrada, não cabe mais nenhuma nota O cartão é ilimitado, tem manto, também tem carro O baile cheiroso lança perfume, as amantes se comem de ciúme E se dinheiro fosse vaca te arrepaia Mas já que é peixe eu tenho cardume na rua Na balada elas me vêem, me encaram mesmo dos pés a orelha Mas nem imagina que o bagulho é doido, que eu sou o lobo Elas ovelhas eu já avistei e amei o bote, já analisei Vou pegar bem forte, se ela quiser eu pedir mais um pouco Levo pro meu apê no bairro nove, porque eu sou maloca Mas de origem pobre, chamei ela bem Agora de vinha eu levo essa gata para o meu barrago Eu sou uma menina pobre rainha, se eu te quero vem Tudo na sua mão, você que tem poder de transformação E se me ignora eu passo batido por mulher não morro Por mulher vivo o seu coração, eu tomei de assalto Você vai me buscar aqui no barrago Se não quiser a fila é grande que some Tem três mulheres pra cada um homem Digo no baile a favoro, na pista eu desenrolo Chama que as minas já rende, deixa os meninos contentes A carteira tá quadrada, não cabe mais nenhuma nota Cartão é ilimitado, tem moto também tem carro Chego no baile a favoro, na pista eu desenrolo Chama que as minas já rende, deixa os meninos contentes A carteira tá quadrada, não cabe mais nenhuma nota Cartão é ilimitado, tem moto também tem carro